A foto registra um momento de lazer entre um jovem casal. O que essa mulher não esperava é que a vida dela seria virada de cabeça para baixo pelo homem que abraça na imagem. Um médico recém-formado com quem convivia há alguns anos. Segundo as investigações, os jovens se conheceram ainda na faculdade e durante dois anos tiveram um relacionamento casual, não chegaram a engatar um namoro. Em um desses encontros, ela acabou engravidando. E ao dar a notícia para o rapaz, ele disse que não queria que ela continuasse a gestação. A vítima falou que continuaria assim mesmo sem o apoio dele. Só que há poucos dias, ele mudou o discurso. Convidou a moça para fazer uma viagem até Pirinópolis, dizendo que estava disposto a formar uma família com ela. Tudo isso foi contado em depoimento à polícia civil. Só que lá no hotel, segundo a vítima, durante o momento íntimo dos dois, o rapaz teria inserido comprimidos abortivos na vítima. O aborto foi provocado através do uso de comprimidos. Eles estariam durante uma relação sexual e ele teria feito a inserção desses comprimidos. Assim que a vítima percebeu o que estava acontecendo, ela conseguiu escapar do quarto e pedir ajuda a uma funcionária do hotel até a chegada da irmã dela e também da polícia militar. Aqui em Goiânia, ela procurou imediatamente atendimento médico e, posteriormente, a polícia civil. Está claro que ela queria a gestação. Ela tem passagens em hospitais, quando tem um sangramento mínimo, ela tem o acompanhamento do pré-natal, ela tem as mensagens, as trocas de mensagens com o investigado. Então, para a gente, está claro que ela não teria consentido com esse procedimento. O caso é investigado pela Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher. A vítima e algumas testemunhas, entre elas funcionários do hotel e parentes, já foram ouvidas pela delegada Caroline Matos. O médico investigado, que é de séries, mas atende em um hospital da capital, ainda não foi ouvido. O suspeito deve ser indiciado pelo crime de aborto sem consentimento. A pena varia de 3 a 10 anos de prisão. A fase testemunhal, ela já está quase encerrada. A gente precisa receber esses laudos técnicos dos medicamentos, do atendimento dela no hospital, que também já foram requisitados, mas que ainda não chegaram para a gente, para, posteriormente, trazer ele para o procedimento, fazer o interrogatório formal dele e encaminhar para o judiciário. Obrigado. Obrigado.